DDD3399111443, eu pedi foto, foi de sol, tá? Não pedi foto de comida não, negócio de paella. Paella? Que trem bonito, hein, rapaz? O que é que gasta pra fazer um negócio daquele lei, Felipe? Paella. 15 reais só? É, Gabigol, você tá demais hoje, hein? Boa tarde, Nico! Aí sim, hein? Boa tarde, Nico. Que tema interessante. Poderia abordar os assuntos climáticos em todos os programas. Ah, mas eu falo na abertura, hein? Sabia não, ô Vanuz? Eu falo na abertura, porque o meu diretor, ele estuda negócio de nuvem, ele fala assim, nuvens amassadas, ele cria os negócios lá, hein? Nuvens cansadas, ele fala. As nuvens fugiram. É, o nome é igual a professora Daniela falou ali, rapaz, negócio mais técnico. Fenômeno é o ninho, um encorpado pressiona, aí a atmosfera afunda. É assim que fala, rapaz. Nuvens tristes? Aí vai chover. Aí. Ah, podia... Aí, 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 sugestão aí, ó. Mas quem que vai fazer esse quadro todo dia aqui, hein, Vanuzo? Agora que eu me vejo essa pergunta aí. A professora dá aula lá no Instituto, coitado. Ela fica na correria, dá pra atender aqui e colar? Informações nunca é demais. E nesse dia tem sido essencial. Tá um calor! Ela diz lá lá. Boa tarde pra vocês, equipe. Nota mil? Não, dez mil? Aí não, é? Dez mil? Vanuzo do Barre Caravelas, aí sim. Ô, Vanuzo, já que você deu dez mil, tem que ter mesmo negócio de clima todo dia no jornal. Hã? Dez pra apresentar o homem do tempo? Deus é, mas... Não, Dez. Você era lindo na época da pandemia, por causa da máscara, depois... Boa tarde, Nico. Queria mandar um feliz aniversário pro meu esposo. É o esposo dela aqui, ó. Ele tá lá, esse encontro lá em Almenara. A esposa da Tamara. Vou pôr o apelido dele. Alô, Mar! Tamo junto, Mar! Que ele abraça. Ele não perde um programa, seu abraço pra você e sua equipe Tamara. Ô, Tamara, como é que pronuncia o nome do seu marido aí? Como é que fala o nome dele, diretor? Margleife? Hã? Margleife. Ó, Margleife! Sua mãe caprichou que nem minha mãe e meu pai falou, vai chamar o nome do meu pai. Aí pôs o nome do meu avô, Nicomedes. Ó o nome mais concorrido hoje no cartório. É, Enzo Gabriel? É, Noah? Noah também tá chegando, hein? O que mais, hein, que eu falei aqui? Enzo Gabriel tá sempre aí. Noah, Gael, Nicomedes e agora Magleife. Você que é de Almenara aí, ó, vai nascer um neném? Põe esse nome é top. Nicomedes é melhor. Oi, Nico. Aqui é a Márcia do Jardim do Trevo. Ô, Márcia do Trevo, querido. Quero mandar um abraço pra todos vocês do programa. Você anota mil assistos todos os dias. É a última, diretor? Ah, diretor, eu peço o pessoal pra mandar mensagem, você fica amarrando aí, ó. Deixa eu mandar um abraço. Ó o nome do grupo do WhatsApp. Pedra Escondida. Eitaio Mi, significa Pedra Escondida. É, é um projeto que a gente toca lá. Os meninos estão lá no grupo, lá, ó, acompanhando o Balanço Geral e pentelhando lá. Eitaio Mi, significa Pedra Escondida. Eitaio Mi, significa Pedra Escondida. Tchau.